Nós estamos em novembro azul, o mês da conscientização do câncer de próstata. Então esse é o momento para a gente discutir prevenção primária, estilo de vida, como que a gente pode reduzir o nosso risco de ter câncer e, claro, detecção precoce através de exames como o PSA e idas frequentes ao urologista. Mas a gente não pode deixar de passar a oportunidade para conversar sobre tratamentos. A maior parte dos pacientes com detecção precoce vai ficar curada da sua doença, mas alguns pacientes vão ter a doença metastática e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. A base do tratamento para esses pacientes é a diminuição do nível de testosterona, a gente chama de deprivação hormonal e isso é feito com injeções, mas recentemente a gente conseguiu refinar esse tratamento, principalmente com a adição de drogas orais, que são remédios que o paciente toma em casa, muito cômodo, e com isso a gente consegue prolongar o tempo de controle da doença e remissão dos sintomas, o que é muito bom. A gente sempre tem a opção da quimioterapia, recentemente a gente aprendeu que para alguns pacientes essa quimioterapia tem que vir mais cedo também, junto com esses comprimidos, e aí a gente ganha de novo em sobrevida, em controle de doença. E para aqueles pacientes que têm uma doença mais avançada, a gente aprendeu que a gente pode também procurar alvos de tratamento, é o que a gente chama oncologia de precisão, então podem ser feitos alguns testes genômicos para procurar a possibilidade de receber remédios, como os inibidores de PARP. E também eu acho que essa é a grande mudança que tivemos atualmente para o tratamento do câncer de próstata metastático, que é a terapia teranóstica, o uso de radiofármacos, que são medicações injetáveis, como o lutércio, que combinado com a tecnologia do PET com PSMA, consegue procurar as lesões que o paciente tem e tratá-las. Então vejam que são várias as opções terapêuticas disponíveis, a única opção que não existe é não buscar ajuda. Então, vamos passar por essa juntos! Juntos!